E aí galera, eu sou o Juan, sou daqui de Brasília, tenho 20 anos, meus pais eram casados só que em um momento o relacionamento deles não deu certo e eles se separaram e eu acabei saindo de casa então eu fui trabalhar numa feira vendendo roupa então foi um período que eu não tinha a casa dos meus pais, eu não tinha apoio familiar eu não tinha muito a quem recorrer Tive problemas financeiros graves para os dias de hoje eu tive que dividir-me hoje em 4 pedaços para comer 4 vezes por dia fui trabalhar no shopping, exercitar o que eu tinha de melhor e o que a feira tinha me ensinado e dentro desse período todo fui fazendo alguns cursos voltados para a área que eu gosto de seguir que é sempre a área de beleza, de moda e de estética um amigo, que inclusive era o meu chefe, me convidou para trabalhar com ele como financer, globista na agência dele e o meu chefe ele falou assim, cara, para estudar só em casa, você precisa de alguma coisa que seja comercial e aí eu acabei conhecendo a Estúdio Online e conhecendo a Danuta e acabou que o Facebook ele explodiu dentro da minha cabeça com uma outra visão para tudo não só para aplicação em vendas, não só para aplicação comercial, mas até para uma questão de interação você hoje tem um leque muito grande para trabalhar na rede hoje eu posso sentar na minha mesa do café da manhã desenvolver uma imagem bacana, com um texto bacana e o meu cliente vem até mim então eu consegui reduzir pelo menos 50% do caminho hoje eu estou trabalhando com marketing, tanto no Facebook como fora dele hoje eu tenho a minha casa, tenho o meu teto eu acredito muito naquele princípio de que quando você escolhe para a sua vida uma coisa que você ama você nunca mais vai trabalhar e aí